A ideia começou há cinco anos atrás com o Marcelo e eu, o Marcelo Moreira. A gente tem Fusca, a gente adora Fusca, a gente falava só de Fusca. Aí vendo a internet e tal, a gente acabou querendo fazer alguma coisa parecida com os grandes encontros que o pessoal realiza em Lindóia, São Paulo e por aí. Aí nós decidimos, então vamos fazer um encontro? Vamos. Que dia? Sábado de aleluia, porque aí a gente não viaja mesmo, fica todo mundo aqui. Aí, então vamos, a gente junta uns carros lá, põe ali em cima, faz uma propaganda. E pronto, acabou dando certo, já tem cinco anos e vai pra frente.